Eu acho que a referência é uma equipa bem organizada, tenta ser uma equipa bem organizada defensivamente, eu acho que contra os grandes tem demonstrado essa competição em termos daquilo que são as estatísticas, essa consistência defensiva, mas nós também somos uma equipa que criamos com alguma facilidade situações para finalizar e não é por acaso que somos a equipa com mais golos. Eu não olho muito a esse tipo de situações estatísticas e coisas do género, cada jogo é um jogo, é verdade que o Feirense e eu conheço o Nuno, o Nuno de Banda tirou o quarto nível comigo, passámos um mês juntos, isto para dizer o quê? Que com certeza é um treinador inteligente, que sabe organizar bem a equipa e depois tem tudo a ver também com aquilo que eu estava a dizer há bocado, com a própria motivação dos jogadores, a envolvência que é e o ambiente que é de jogar um jogo grande, ou seja, contra um grande, eu penso que isso tudo faz com que as equipas normalmente criam muitas dificuldades, mas isso é aquilo que estamos à espera, não vai ser diferente do que tivemos em outros jogos.